Passou na sua timeline esse papo de privatização das praias? Curtiu a ideia de pagar pra dar um mergulhinho? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. O que você pensou quando você viu Flávio Bolsonaro fazendo a proposta da PEC e Neymar fazendo o videozinho apoiando a ideia? Primeiro eu pensei que absurdo, e depois eu pensei, o que tá por trás disso? É assim, essas praias hoje são terras da marinha. Elas pertencem à União, ou seja, são de todo mundo, mas elas são controladas pela marinha, justamente porque são áreas de preservação permanente. Porque elas são imprescindíveis pra contenção de danos e adaptação à crise climática. Mas a turma da ganância quer o quê? Quer ganhar essas terras, sim, porque a proposta é que a União dê de graça pra eles pra transformar em resorts, cassinos, condomínios. É esse o lobby que tá atrás dessa iniciativa, tá? A galera da construção civil, dos cassinos. O mundo inteiro protege a sua costa, metros e metros a partir do mar. A França, pra vocês terem uma ideia, tá comprando terrenos, justamente porque sabe que são terrenos não só importantes pro ecossistema, mas porque são muito suscetíveis a serem inundados e ela tá querendo proteger os seus cidadãos. São terras que são berço de biodiversidade, que prestam serviços ecológicos, já parou pra pensar nisso? Como contenção do mar. Basicamente, elas são muito importantes pra gerar o nosso bem-estar. O bem-estar da humanidade. Largar isso na turma da ganância, que eu tô chamando assim, tá? É bônus pra pouquíssimos e ônus pra todos nós. Imagina ficar a cargo deles a distribuição de terras ali, a especulação imobiliária que isso vai gerar, como essas terras vão ficar suscetíveis à invasão. Aí, gente, na moral, eu queria estar só pressionando o governo a não explorar novos postos de petróleo e vocês me atravessam com esses absurdos, me deixam descansar. E se tu se animou de comprar uma vozinha nessa terra, tu fiques perto, que o mar vai subir, hein? Tchau!